Infelizmente não é incomum encontrarmos mulheres que estão insatisfeitas com os resultados dos procedimentos estéticos aos quais se submeteram. E no caso das sobrancelhas, são recorrentes os erros na hora de fazer a micropigmentação. Quando isso acontece, é preciso recorrer a especialistas que saibam como melhorar o quadro de verdade. Bem, eu passei por isso alguns anos atrás, eu fiz a micropigmentação e o resultado não foi o esperado. Descobri pouco tempo depois que a pigmentação utilizada para o meu tom de pele estava completamente equivocado. Eu demorei, confesso, a me submeter à neutralização. E a gente vai ver agora imagens que eu fiz da técnica da neutralização feita alguns dias atrás na minha sobrancelha. E eu confiei, né, a minha sobrancelha a Graciela Scardellato, que está aqui comigo no estúdio. Olha só, as imagens que você está vendo aí é do vídeo, né, para vocês entenderem como é que funciona essa técnica da neutralização. É quase que uma micropigmentação, só que é, obviamente, que é utilizada aí uma mistura de cores para neutralizar a pigmentação da sobrancelha, né. Bom, enquanto vocês estão vendo as imagens aí, produção, por favor, deixa eu apresentar então a Graciela Scardellato, que está aqui comigo, que é esteticista. Tudo bem, Graça? Que prazer te receber novamente, né, aqui na comunidade. Tudo bem, o prazer é meu, um prazer imenso vir participar e poder mostrar para as pessoas realmente o que é a neutralização, que muitas vezes as pessoas ainda confundem neutralização com outra pigmentação. É verdade. Que daí é onde fica de novo... Que parece, né, que é uma micropigmentação, mas na verdade não é para neutralizar, né. Isso, e na verdade essa mistura de cores acaba ficando pior do que estava. É a primeira etapa da neutralização para uma nova micropigmentação, né, Graça? Isso, exatamente. É o neutralizar completamente a cor. A Graciela vai falar um pouquinho mais a esse respeito, mas antes deixa eu apresentar a Rose Marinho, que é gestora aqui do Hospital Universitário, daqui da Unicesumar. Isso, prazer. Tudo bem? Hospital veterinário, melhor dizendo. Hospital veterinário. Tudo bem, querida? Prazer recebê-la, viu, Rose? Obrigada, obrigada. A Rose tá aqui hoje por um motivo também muito especial, assim como eu, alguns anos atrás, como eu disse, né, fiz a micropigmentação e descobri um tempo depois que a cor, que o tom utilizado tava inadequado pro meu tom de pele. No caso da Rose, é diferente, né, Rose? Queria que você compartilhasse. Isso, eu fiz há cinco anos e acabei por não fazer, né, os retoques e aí ela se perdeu a cor, então ficou assim acinzentado. E aí, como eu descobri que a Graciele, ela já faz esse trabalho, então agora eu vim pra que ela faça realmente o conserto e que fique, né, melhor do que já estava. Então, gente, olha, mulheres, a boa notícia, né, que pra tudo há solução, né, Gracie? Sim. Nem tudo tá perdido. Pra tirar, pra colocar, pra neutralizar, pra tudo tem solução, graças à tecnologia, né, dos cosméticos de nanocosméticos, né, que está em pauta aí. E tem que saber também o cosmético pigmento que tá usando, né? Verdade. Porque senão não fica um trabalho legal. A gente sabe que hoje tem a técnica, inclusive, do laser pra remover, né, a micropigmentação, enfim, remove tatuagem, micropigmentação e outras marcas no corpo. Mas, no caso, né, das mulheres que não queiram optar pela retirada a laser, a neutralização vem bem de encontro, né, e é um resultado, assim, excelente. Gente, né, eu fiz, gente, ó, pelo vídeo que você tá vendo aí, eu fiz há pouquíssimos dias atrás, ficou super natural, no primeiro momento parece que tá muito, né, parece que eu já, que eu fiz a micropigmentação de novo, né, Gracie? Exatamente, mas não, ele fica marrom, na hora a gente passa um pigmento que é laranja, então os pacientes assustam, assim, a hora que vê o pigmento, né, Drica? Que você assustou, falou, meu Deus, Gracie, vai ficar laranja, né? Mas é o que neutraliza esse cinza, esse chumbado, a gente chama, porque a pele, ela vai ficando com diferente absorção, né? No teu caso, que foi, né, uma pigmentação mais antiga, então foi um pigmento errado que ela usou pro teu tipo de pele, mas hoje em dia existe vários tipos de tabelas de pigmento, pele quente, pele fria, pele neutra, e você tem que tá usando esses pigmentos conforme a pele da pessoa. Então, foi um, na verdade, o que ela errou foi só na pele tua, que era uma pele, né, quente, e ela colocou pigmento frio. Então, daí fez essa, essa modificação de cor na sobrancelha. Gente, pra que a técnica de micropigmentação seja bem aplicada, é claro que é de extrema importância o conhecimento da cor e a utilização pra cada tipo de pele do profissional, né, que está fazendo a micropigmentação. E a Graciele, como ela é designer de sobrancelha, é especialista nesse assunto, ela não só é esteticista, como é podóloga, é designer de sobrancelha, como a gente tá falando aqui, ela também é professora, dá cursos, né, inclusive aqui dentro da instituição tem um módulo que vai acontecer agora, né, Graciele? Sim, agora já está aberto no site do Sesumar cursos de extensão, e eu vou ministrar um curso de depilação com cera de mel, que é o que tá faltando no mercado de trabalho. As pessoas ainda usam aquela cera colenta, que fica, que machuca os pacientes, né, que fica com o resto de cera na pele, vai embora com o resto de cera. Então, eu vou ensinar as alunas, é aberto ao público, qualquer pessoa pode entrar no site do Sesumar, e entrar em cursos de extensão, e entrar no link lá, cursos de saúde, e vai fazer inscrição online mesmo. E tá aberta as inscrições, é super acessível o valor, vai ser todas as segundas-feiras à tarde esse curso, e dia de quarta-feira à noite também. Então, a gente tem esses dois horários flexíveis pra comunidade de qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer. A única exigência é ter o segundo grau, né, ou estar iniciando o segundo grau, ou ter o segundo grau. Que bacana, novidade, curso pintando aí, né, na instituição, que você pode fazer esse curso de depilação à cera, né? E o de design de sobrancelha também, logo em seguida, já tem, tá lá no site o de design de sobrancelha. Quem quer aprender a fazer uma sobrancelha perfeita, sem correr o risco de errar, tá o curso aí pra qualquer profissional da área, querer trabalhar e entrar agora, sair da crise, né? Site na tela da instituição, é verdade, né? Isso, o site está aí. Pra você que quer dar um upgrade, de repente, né, a crise chegou pra todo mundo, e se você quer dar uma, enfim, uma repaginada, uma inovada, né, mudar o curso da sua profissão, né, da sua vida enquanto profissional, tá aí uma excelente oportunidade, um upgrade na sua carreira, quem sabe, né, fazendo um curso desse, pra você ganhar um jindim trabalhando em casa, né? É assim que a gente descobre depois o gosto de ser micropigmentadora, porque primeiro eu fui design de sobrancelha, e depois eu fiz o curso de micropigmentação, e cursos não, acaba nunca de você se atualizar, e tem que estar sempre atualizado, pra não acontecer erros, né, de colorometria, de cores e tudo mais. Agora tem muito disso também, mulher constantemente erro, né? Eu posso dizer isso, porque eu sou um exemplo vivo disso, eu mudo de cor radicalmente no cabelo, né? Agora que a gente trabalha com vídeo, às vezes sai de um trabalho, vai encarar outro, e acaba que muda de cor completamente. Então, eu já fui morena, eu já fui ruiva, loira em todos os tons, e quando eu fiz a micropigmentação, eu estava com o cabelo escuro, e aí, obviamente, que a profissional que fez a micropigmentação em mim, né, não desvalorizando o trabalho dela, porque ela é uma profissional, inclusive, de mão cheia, mas ela utilizou o tom pra que ficasse mais perto possível, aproximasse mais perto do tom do meu cabelo. Só que, pra mim, a pele estava um tom um pouco demais, um pouco sobrecarregou, né? Então, foi usado um tom castanho, e aí, tempos depois, é claro, ela vai desbotando a micropigmentação, você tem que fazer os retoques, né? Tá aqui a Rose, que não me deixa mentir, que há cinco anos fez, e que agora tá na época de fazer o retoque, porque ela realmente vai perdendo aquela tonalidade mais forte, e vai ficando um tom mais acinzentado. Foi o que aconteceu comigo, e aí eu passei a ser, né, loira de novo, e é claro que não combina, né? Então, tá aí a Graça, que tá trabalhando na minha sobrancelha, e em breve, né, Graça, a gente vai marcar pra micropigmentar. Sim, e nunca pode ir também pelo tom do cabelo, né? Sempre eu falo pras alunas, tudo, sempre tem que ir pro tom de pele, porque o cabelo, a cliente muda de tom de cabelo, tem cliente que muda todo mês o tom de cabelo. É, eu sou cabaleou, eu mudo muito mesmo. Então, não pode, é sempre o tom de pele, as cores da tinta, é o tom de pele, então, nunca vai pelo tom do cabelo, porque senão acontecem essas garfas aí mesmo. Né, o da Rose, nós vamos neutralizar essa semana, né, Rose? E vai tirar esse fundo, a gente chama de chumbado na micropigmentação, sabe? Esse fundo que fica meio chumbado, assim. Então, ela tem a pele super, isso, ela tem a pele super clara, o cabelo tem luz, é clara, ela é clarinha. Então, combina uma sobrancelha marronzinha, né, no tom acobreado, não esse tom cinza, grafite, porque fica parecendo que tá envelhecido ali o pigmento mesmo. É o que realmente a gente vai fazer um trabalho bem lindo aí, né, Rose? E acertando o tom da micropigmentação, é claro que a expressão já do olhar é outra, né? Nossa, rejuvenesce, assim, a sobrancelha, eu falo que ela é a arquitetura, né, do nosso rosto, é a moldura. Moldura do olhar. Então, você fica com o olhar mais saudável, né, levanta os olhos, é impressionante, assim, a diferença que a sobrancelha faz no rosto, não só das mulheres, mas dos homens também. Eu também faço a parte de design de sobrancelha masculina. Então, assim, tem homens que tem aquela sobrancelha bem grossa, né, que tem aquele olhar cansado, pesado, a gente tira só daquela limpadinha, tira sutilmente em cima da pálpebra, já fica totalmente diferente. Então, assim, o olhar realmente, ele faz a diferença em qualquer rosto, em homem, mulher, né, É tudo ali na arquitetura do rosto das pessoas. Agora, tem duas técnicas que você manda muito bem, né, que a gente sabe que toda design de sobrancelha trabalha com duas técnicas da micropigmentação, que é a fio a fio e a técnica de preenchimento. No meu caso, é preenchimento. No caso da Rose, é fio a fio. É fio a fio. Na verdade, são dois equipamentos. Um é o dermógrafo, que é esse que a gente vai pintando, que é uma caneta, né, dermográfica, e a gente vai fazendo o preenchimento da sobrancelha. E o outro tem a técnica de tebore, que faz o fio, que é como se fossem umas agulhas bem fininhas, a gente vai desenhando o fio, e é uma caneta sem estar ligada em algum equipamento. Mas o dermógrafo também dá pra fazer a fio a fio. Mas hoje em dia, você está usando muito essa técnica que as pessoas chamam de microblende, microblende, né, tebore. Tem vários nomes, mas é tudo a mesma técnica. É só pra diversificar o nome dos cursos, incrementar e cobrar mais caro, mais caro, mais caro, que eu vejo, sim, absurdos, né, aí no mercado de trabalho em relação à micropigmentação. Olha, pra você que chegou em casa agora, eu estou recebendo a Graciela Scardellato, ela que é esteticista, a gente está falando de micropigmentação de sobrancelha, ou melhor, de neutralização, né, a Rose vai passar por esse procedimento. Eu fiz recentemente a neutralização da minha micropigmentação. Agora, você que está em casa, hoje em função da suspensão do bloqueio do WhatsApp, né, você não pode interagir com a Graz, que está aqui, né, pelo WhatsApp, mas você pode ligar na nossa produção 30276330. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a sua perguntinha, tá, o telefone está aí embaixo na sua tela. Ou então, você pode fazer a sua pergunta lá na nossa página no Facebook, tá, que a Graciela depois vai ter o maior prazer em responder. A gente repassa pra ela a pergunta e ela vai ter o maior prazer em te responder. Combinado? Queria agradecer, Graciela, super obrigada. Eu que agradeço, Adriana. E, ó, a gente vai mostrar o resultado da minha sobrancelha, da minha micropigmentação. Com certeza. Daqui alguns dias, né? Vai ficar gatíssima, mais do que já é. Obrigada. Obrigada, Rose. E a Rose vai passar pelo procedimento. Está entregue, está em boas mãos, viu? Com certeza. Super recomendo a Graciela. E pra você que ficou curioso, também pode acompanhar seu trabalho pelas redes sociais, né, Graciela? Sim, eu tenho uma página que é Graciela Esteticista e Podóloga. E pode entrar, eu tenho o Facebook também. Eu não costumo postar muita foto, porque eu esqueço de postar as fotos. Mas pode me procurar aqui na Unicesumar mesmo. Eu trabalho no Bloco 8 ali. A gente faz uma avaliação gratuitamente. Não cobro nada pela avaliação. A gente conversa, explica certinho. E vai ser um prazer recebê-los todos que tiver dúvidas sobre essa neutralização. Ó, pra você que ligar aqui na instituição, né, e quiser falar diretamente com a Graciela, atende no Estúdio Bles, lá da amiga Raquel. Um beijo grande pra equipe do Estúdio Bles. É só ligar, né, pedir pra transferir lá no salão e você conversa com a Graciela, tá bom? E não esquece, hein, tem cursos de extensão pintando daqui a uns dias aí na Unicesumar. De repente, a tua chance de você dar uma guinada na sua vida profissional, né, e ganhar com isso nessa época de crise, um bom dinheirinho, né? Sou de bola. Obrigada, viu? Mais uma vez. Eu te agradeço, Adriana. Obrigada pela participação e presença de vocês. Legenda Adriana Zanotto